Olá pessoal, de volta. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pelo ano que passou e já agradecer a Ele por esse ano que já chegou, que nós venhamos a ter muita saúde porque com saúde nós conquistaremos tudo nessa vida, tá ok? Então, vamos começar a nossa primeira aula do ano. E eu quero começar essa aula ensinando para vocês a fazer corações. Aí muita gente vai falar, mas todo mundo sabe fazer coração. Tudo bem, muita gente sabe fazer coração. Mas só que eu, quando comecei a fazer artesanato, eu ganhava uma coça para conseguir cortar um coração. Eu tinha que usar moldes, um monte de coisa, até chegar no coração que eu queria. Então eu treinei muito e hoje eu consigo cortar a qualquer tamanho. Desde esses tamanhos que estão aqui atrás, até esse tamanhozinho aqui, olha, que nós vamos usar esse ano nas nossas mesas, que eu vou ensinar para vocês o enfeite legal com esses coraçõezinhos. Então eu separei aqui jornal, papel de seda, papel crepom e guardanapo. Eu aconselho a vocês a treinar no jornal, porque aí não vai desperdiçar o material. Vamos começar com essa folha, se você quiser um coração mais bojudinho. Tá? Aí você vai pegar aqui do biquinho, ó, do jornal, e vem, ó, trabalhando aqui, ó. Eu treinei muito, gente, treinei muito e esse ano nós vamos fazer muitos trabalhos com corações. Então por isso eu resolvi começar com ele, porque eu vou ajudar as pessoas que não aprenderam que ainda não conseguem cortar, olha só, o coração. Eu para fazer um coração desse demorava muito, 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 muito. Então, ó, aí você treina ele grande. É só você dobrar assim, ó, dobrou aqui no meio, ó, aí você vem aqui na pontinha do papel, ó, ó. Se você quiser ele gordinho, se você quiser ele magrinho, e foi. Cortou o seu coração. O guardanapo, eu peguei ele como exemplo, porque ele vem todo dobradinho. Se você quiser fazer mais de um coração, tudo do mesmo tamanho, você pode dobrar o papel, ó. Vou pegar aqui da pontinha, você pode estar dobrando o papel e fazendo o número de corações que você vai usar, ó. Vou descer aqui, ó. Aí você já vai ter alguns corações do mesmo tamanho. Se você quiser mais fininho, você corta aqui mais fininho, ó. É só você diminuir. Aí você vai ter ele mais fininho lá embaixo. Aí vai ficar, olha só, que gracinha. Você pode fazer isso no tecido. Ih, é muita coisa para esse ano, é que nós vamos trabalhar coração. Aqui, ó, no papel crepom também. Cortei. Como eu fiz essa parede aqui, ó, no papel crepom. Ó, é só pegar aqui a pontinha, olha. Ó, vem. Vem, ó. E traz aqui embaixo. Muito fácil. É fácil, é fácil. Sei que é fácil, mas muita gente não sabia, até agora, como cortar um coração na mão livre. Tá vendo? Eu vou pegar uma folha do papel de cedo, vou cortar um maior. E, de repente, a nossa necessidade é de um coração maior. Peraí que caiu meu durex. Maior. Aí, ó, a mesma coisa. Vou pegar aqui na pontinha. Pode fazer no TNT. Onde for, no papel de presente, para enfeitar uma parede também. E sabe, né, que o coração nós vamos usar em todas as datas aí do ano. Praticamente, nós usamos corações. Aí, você veio e cortou. Olha só. Aí, ó. Vou abrir. Aqui. Se você achar que você quer ele mais becudinho, você volta aqui, ó. Ó. Becudinho aqui. Aí, você vem fechando, ó. Para tirar um pouco. Esse aqui em cima. Você vai acertando. O coração não tem problema, não, que você vai acertando ele. Até diminuir um pouco. Ó. Cheguei no nosso coração. Aí, você coloca um pedacinho de durex. A nossa próxima aula, eu já venho com a decoração da parede. Nós vamos fazer uma mesa bem legal. Então, vamos fazer por etapa, para não ficar aquele vídeo chato, longo. Nós vamos fazer por etapa. Mas, nós já vamos começar com o coração. Então, vai treinando aí. Vai treinando. Que a nossa próxima aula... Será... O coração. Bom, e aqui, ao meio dessa bagunça, eu deixo o meu coração com vocês. Obrigada. Vamos começar o ano já se inscrevendo aqui. Dando um joinha. Gostou, não gostou. E eu conto com você durante esse ano inteiro aí, com muitas e muitas novidades. E continua aí, pessoal, fazendo perguntas e dando sugestões. E vamos usar a nossa criatividade. Beijos e até a próxima.